E nesse vídeo eu vou te mostrar 3 truques secretos pra você utilizar no Elementor Pro E se você já tá curioso e curte esse tipo de vídeo, eu peço pra você já tá deixando o seu like aqui embaixo Logo no começo do vídeo e se inscrever no canal pra receber mais dicas que nem essa Mas então, bora pro vídeo que essas dicas vão ser muito legais O primeiro truque de todos é uma forma da gente tá conseguindo colocar vários itens um ao lado do outro De um jeito muito bacana que quase ninguém conhece essa função no Elementor Se por exemplo você tá querendo colocar dois botões um ao lado do outro Você pode ter várias formas de fazer isso A mais comum, por exemplo, é a gente vir aqui, puxar uma seção interna, nesse exemplo aqui E tá arrastando aqui um botão e aí depois a gente arrasta o outro botão E fazendo isso a gente consegue fazer aqui essas configurações e ter um botão ao lado do outro Porém, esse esquema de seção interna não é possível utilizar em todas as ocasiões E nesse meu site de exemplo aqui, eu tenho uma seção que justamente eu quero adicionar dois botões Porém, eu não consigo fazer isso utilizando uma seção interna Se vocês forem reparar, eu vou arrastar a seção interna aqui E ela não permite que eu coloque aqui dentro desse bloco E isso acontece justamente porque eu já tenho uma seção interna O Elementor, ele bloqueia uma seção interna dentro da outra Por algum motivo, eu não sei exatamente qual o motivo que eles fazem esse bloqueio Mas o fato é que a gente não consegue fazer isso desse jeito mais intuitivo que muitas pessoas utilizam Então pra gente resolver isso é super simples É só a gente arrastar o botão no lugar onde a gente quer deixar ele Então nesse caso eu vou arrastar aqui pra dentro Vou colocar aqui embaixo desse texto e eu vou arrastar o outro botão que eu também quero Embaixo desse botão aqui que eu já adicionei Nesse caso aqui eu acabei arrastando errado Então eu vou puxar ele aqui pra baixo E a gente pode estar personalizando esse botão Eu não vou estar fazendo aqui muitas personalizações porque não é a ideia do vídeo Então eu vou estar deixando ele branco aqui com a letra preta Só pra combinar um pouquinho mais com esse estilo E agora sim, entra a nossa dica É a gente estar utilizando uma configuração avançada Então eu vou vir aqui na aba de avançado E a gente vai vir aqui na opção de posicionamento Algumas pessoas, inclusive eu já vi alguns alunos fazendo isso Colocariam aqui a posição como absoluto, por exemplo E poderia arrastar aqui pro outro lado Só que isso não é o ideal, não é o objetivo dessa função Essa função aqui é muito útil pra outros detalhes Mas a gente não deve utilizar a posição absoluta nesse caso Então eu vou voltar aqui pro padrão A função que a gente realmente precisa estar utilizando aqui É a largura Quando a gente definir aqui, eu vou colocar em linha automático Vocês vão ver que o botão ele está ocupando muito menos espaço Quando eu passo o mouse aqui embaixo Vocês vão reparar que ele está ocupando o espaço inteiro da seção Ou da coluna aqui nesse caso, né? Onde ele pode estar ocupando Então ele está ocupando o máximo de espaço possível Já esse botão aqui de cima Ele está ocupando somente o espaço do botão Que é o espaço necessário Então se eu vir aqui embaixo e replicar essa mesma configuração Aqui em avançado Posicionamento E alterar a largura pra automático Em linha automático O botão vai ficar um do lado do outro Perfeitamente ocupando somente o espaço necessário Nesse caso aqui Como a gente quer centralizar esse botão A gente ainda pode ir um pouco mais além Em vez da gente estar utilizando o em linha automático A gente pode clicar em personalizar Eu vou alterar aqui pra unidade medida de porcentagem E vou colocar 50% Fazendo isso Eu vou copiar essa mesma configuração E vou colar aqui no outro botão E agora sim A gente tem esse espaçamento completo Sendo dividido em dois botões E aí eu posso personalizar Cada um do jeito que eu quiser Sem nenhum problema Colocando um alinhado à direita Outro à esquerda Inclusive vou acrescentar uma margem E vocês vão ver que isso não tem problema nenhum Colocar aqui uma margem de 5 pra cada lado Só pra gente conseguir ter um espaçamento um pouco maior E nesse outro botão Vou repetir essa mesma configuração E fazendo isso A gente já consegue utilizar um botão ao lado do outro E é claro que esse exemplo aqui foi um botão Que é um exemplo mais comum de se encontrar no dia a dia Mas você pode utilizar isso pra qualquer outro elemento Seja um texto Seja uma imagem Você tá tranquilo pra utilizar a criatividade Com essa função avançada Aqui da aba de posicionamento Largura Você pode tá utilizando a sua criatividade E fazendo vários elementos E fazendo vários elementos Na mesma linha Sem nenhum problema Que nem vocês puderam ver Que fica muito bacana Mas então Aproveitando o gancho Que eu comentei Que a gente não conseguia Adicionar uma seção interna Dentro de uma seção interna O nosso segundo truque É justamente Uma função secreta do Elementor Que vai fazer Que a gente consiga Adicionar uma seção interna Dentro de uma seção interna E essa função aqui Quase ninguém conhece Então se você tá curioso Pra saber como que a gente vai fazer isso Eu já peço pra você Tá deixando seu like aqui embaixo Porque encontrar essas dicas aqui Pra trazer pra vocês Também não é tarefa fácil Mas enfim Bora ver como que a gente vai fazer Pra adicionar uma seção interna Dentro de uma seção interna Eu vou adicionar aqui Uma nova seção Pra gente poder tá vendo Como é que vai ser Vou criar aqui uma seção Com um ajustar a tela Só pra gente ter uma visão Mais ampla aqui na nossa tela E vocês vão ver Que aqui dentro dessa coluna Eu vou tá arrastando Uma seção interna Como vocês podem ver Nada demais Até aqui é o que a gente Consegue fazer no Elementor Se a gente arrastar uma seção interna Aqui pra dentro Ele não vai permitir Vai dar esse sinal de bloqueado Porém tem uma sacada Muito bacana Que a gente pode estar copiando Essa coluna aqui Que vocês estão vendo É importante a gente reparar Que não é a coluna Da seção interna É a coluna Onde o bloco inteiro Da seção interna Que está dentro Então vou clicar aqui Pra gente copiar Essa coluna E agora sim Quando a gente vir Aqui nessa seção interna Eu posso estar clicando Com o botão direito Colocando colar E ele vai estar colando Essa mesma coluna Com uma seção interna Dentro da seção interna Então inclusive Eu vou remover Uma dessas colunas E vocês podem reparar agora Que a gente tem aqui Uma seção principal Aqui a gente tem Uma seção interna E dentro dessa seção interna A gente tem uma Outra seção interna E justamente fazendo isso daqui A gente consegue burlar Esse limite Que o Elementor Dá pra gente Inclusive Eu vou mostrar aqui Pra vocês Eu vou arrastar Uma seção interna Aqui pra dentro E eu vou fazer Esse mesmo processo Vou clicar aqui Em copiar Vou vir aqui em cima Eu vou clicar Com o botão direito Vou vir em colar E agora a gente tem Uma seção interna Dentro desse conjunto Eu vou personalizar Esse conjunto aqui Eu vou colar aqui Com o mesmo estilo Pra gente ficar Com a mesma aparência E eu vou arrastar Os textos Que eu tenho aqui Logo aqui pro lado Pra gente poder Tá personalizando Vou remover Essa outra coluna Que agora eu não preciso mais E agora sim Vocês podem ver Que a gente consegue Chegar no mesmo resultado De antes Que nem eu tinha comentado Seria uma função Um pouco mais intuitiva Se fosse permitido Então aqui A gente poderia arrastar Um botão pra essa coluna E um outro botão Pra essa coluna Dentro da seção interna Se vocês forem reparar Aqui é uma seção principal Aqui é uma seção interna E aqui novamente A gente tem uma seção interna Dentro da seção interna Como vocês podem ver Aqui é uma outra Seção interna E aqui uma outra Seção interna Aqui vocês poderiam Tá fazendo o mesmo Sistema do botão Só que com uma outra Função diferente E se você acha Que isso daqui Tem algum tipo de limite Não se preocupe Que não tem nenhum limite A gente pode estar Vindo aqui Colando uma seção interna Dentro da seção interna E repetindo esse processo Infinitamente Que a gente vai estar Conseguindo Inúmeras seções internas Dentro de seções internas Como vocês podem ver Aqui A gente tem Várias camadas De seções agora Que eu acabei de colar Então você pode ter Muita liberdade Liberdade nos seus layouts É muito comum Que a gente acabe Precisando fazer Certos detalhes Em um layout Que acaba precisando Ter mais liberdade E essa função aqui É muita liberdade Na sua mão Pra você poder Estar implementando Basicamente Qualquer layout Dentro do Elementor Mas enfim Eu espero que você Tenha curtido essa dica E agora sim A gente vai pro nosso Terceiro e último Truque desse vídeo Que é uma função Secreta do Elementor Também Que poucas pessoas conhecem Que entra na parte De responsividade Se vocês forem perceber Aqui no modo responsivo A gente pode personalizar Tanto na versão desktop Como na versão do tablet Como na versão do celular Nesse caso aqui Tem alguns elementos Que eu adicionei aqui Com vocês durante o vídeo E eles não ficaram Muito bacanas Mas sem nenhum problema A gente pode continuar Aqui com o vídeo Então voltando aqui Vocês podem reparar Que em algumas telas Pode ser que o seu site Não fique muito bacana Por exemplo Quando a gente arrasta Aqui pro lado Ele pode ficar em um meio termo E ter algum elemento Que não tá se encaixando Muito bem E talvez você precisasse De uma configuração Um pouco mais personalizada Se você já Fusceu um pouquinho O Elementor Clicou aqui na engrenagem Você vai estar percebendo Que a gente consegue Configurar os pontos De quebra do site Ou seja Se a gente pegar Uma tela Um pouco maior Do que esse tamanho Ele vai estar indo Pro ponto de quebra Do desktop E se a gente pegar Aqui no celular Por exemplo Se a gente espaçar Um pouco mais Se a gente pegar Um tamanho pouco maior Do que essa tela Do celular Ele já vai estar pulando Pra versão do tablet Inclusive no tablet Mesma coisa Se for menor Ele vai pro celular No desktop também É mais ou menos Essa a ideia Se vocês conseguirem reparar A gente não consegue Adicionar uma quebra Personalizada E isso não é bem verdade Se a gente vir aqui No nosso WordPress Então vou vir aqui Uma tela pra trás Vou vir lá No nosso WP Gmin Aqui na tela Do WordPress em si E a gente pode vir aqui Na opção do Elementor Configurações E a gente vai abrir aqui A tela de configurações E a gente pode vir Na aba de experimentos Aqui é basicamente Vários experimentos Que o Elementor Tá implementando Alguns já estão Implementados Por padrão E aqui a gente pode Tá ativando Um recurso Muito bacana Esse recurso É justamente Pontos de quebras Adicionais Personalizados Por padrão Ele tá vindo Como desativado Ele ainda é uma função Em beta Então por isso Ele tá vindo Como desativado Porém Eu já testei aqui Vários alunos Já testaram também E ele já tá funcionando Muito bem No dia a dia É claro Que se você Ativar essa opção E perceber Que seu site Tá se comportando estranho Tá tendo algum problema Você vem aqui E desativa essa função Pra que não tenha Nenhum problema Mas Eu pessoalmente Deixei aqui nos meus testes Ele já tá funcionando Muito bacana Então vou clicar Aqui em ativo Vou vir aqui embaixo Em salvar alterações E agora sim Ele tá dando Uma mensagem aqui Pra gente ativar Uma versão de desenvolvimento Eu não recomendo Que você ative Se você quiser testar É tranquilo Também Isso daqui Não vai estragar O seu site Ou algo do tipo Mas Eu pessoalmente Prefiro deixar Por padrão Como a gente Já tava Somente alterando Esse pontos De quebra Adicionais Se a gente Voltar agora Lá pra nossa página Vou clicar aqui Em editar Com o Elementor Você vai ver Que a gente tem Uma opção Diferente Do que a gente Tinha antes Quando a gente For fazer As opções Responsivas Então vou vir aqui Abrir o modo Responsivo E aqui não mudou nada Porém 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 quando a gente Vem aqui na engrenagem Vocês vão ver Que a tela Aqui tá mostrando Diferente Agora A gente tem Esses pontos De quebra Ativo Nesse caso Tem aqui O ponto de quebra Tanto do celular Como do tablet Mas a gente Tem um sinalzinho De mais Que quando a gente Clica A gente pode Estar adicionando Um ponto de quebra Tanto pra um celular Extra Como pra um tablet Extra Um laptop Uma tela Wide screen Então você pode Estar selecionando Nesse caso Vou colocar aqui Por exemplo Uma tela wide screen E aqui você pode Personalizar Por exemplo 2400 É o padrão que vem Mas você pode Estar alterando Esses números Conforme você precisar Eu vou clicar aqui Em atualizar E eu vou esperar Carregar aqui a página Ele vai pedir Pra gente Recarregar o elemento Afinal É uma configuração Que tá adicionando Um novo modo responsivo Então eu vou vir aqui Novamente No modo responsivo E agora sim A gente tem uma opção De wide screen E agora Olha essa nova Visualização Que a gente tá tendo Do nosso site Que a gente pode Personalizar Pensando Pra uma tela Wide screen Mesma coisa ali Pra uma outra tela De tablet Seja um pouco menor Um pouco maior Você pode Personalizar o site Conforme você precisar E aqui Inclusive Você consegue Ter a visão De como Um usuário Estaria vendo O seu site Em uma tela Wide screen Então essa É uma função Secreta do Elementor Que é muito bacana De você estar Utilizando Mas então Nesse vídeo Eu já te dei Três super truques Do elemento Mas existem Outros Inúmeros truques Que a gente Pode estar Utilizando No nosso dia a dia Então se você Curtiu esse vídeo Não se esquece De deixar o like Aqui embaixo E também Deixa um comentário Se você quer Uma parte 2 Desse vídeo Que eu vou estar Trazendo aqui Pra vocês Então esse vídeo Vai ficando Por aqui E eu te vejo Em um próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau